Parte do solo separado, parte A, em tríades, tríades mudando o baixo, tríade de Dó, Sol, baixo em Si, Lá menor, baixo em Dó, Mi menor, Mi, Sol, Si, Mi normal, outra pra travar, depois o Dó, o Fá menor, ou o Fá, seria mais fácil pro Fá, né, é menor, baixo em Fá, Então é Dó, Sol, baixo em Si, Lá menor, baixo em Dó, Mi menor, Tó, Lá menor, depois dessa sequência vem um piano líquido, pode ser aqui ou oitavado. Oitavado. Daqui a pouco ganha, então nem vai pegar. Agora voltaria a mesma sequência, refrão, parte 1 e parte 2. Doce. Doce. Doce.